Fala galera, beleza aí? Romorov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal, no vídeo de hoje, e aí eu trago para vocês uma novidade que talvez muitos não saibam. Eu tenho certeza que alguns vão saber, porque são curiosos, mas a grande maioria nem se ligou, tá? Eu sem querer descobrir isso aqui e gostaria de passar para vocês uma possibilidade de vocês abrirem essa caixinha aqui de forma gratuita, uma outra possibilidade que eu já fiz, algum vídeo sobre isso aqui, se não me engano eu postei anteontem esse conteúdo, tá? Mas eu descobri uma outra possibilidade de abrir essa caixinha e também, né, você ter a oportunidade de ganhar as skins exclusivas do evento El Solitário, que são skins focados aí nos motoqueiros. Mas antes de eu explicar para vocês, por favor, me ajude, deixe um like nesse vídeo aí, por favor, se você ainda não deixou, deixe um comentário se você sabia disso ou não, porque eu acredito que muita gente sabe, mas eu tenho certeza que o dobro não tem ideia dessa possibilidade. Então deixe o like, se inscreva caso você não seja inscrito, porque aqui eu sempre trago para vocês atualizações sobre o game, tá? Mas vamos lá rapidinho. Você vem aqui, olha, nesse drop, no canto superior direito. E aqui vai abrir uma aba de eventos. E aqui nós temos dois eventos para que vocês possam estar participando. O evento da Batalha do Contrabando, beleza? E o evento do El Solitário. São dois eventos. Esse evento aqui, ele vai acabar dia 15 de junho, beleza? Dá tempo ainda, né? Tem praticamente aí 12 dias. Eu estou gravando esse vídeo dia 3. Aqui tem o evento El Solitário, que vai terminar dia 22. E nele você ganha essa blusa, essa bandana no rosto, né? E com certeza mais algumas coisas, porque eles não colocaram aqui para a gente, tá vendo? Mas o importante é você fazer as missões que eles estão pedindo aqui, olha. Que é pegar um capa 2 durante uma partida, você ganha 15 pontos. Saquear ali é uma mochila, é você pegar também uma mochila 2 e colocar nas costas, você ganha mais 20 pontos. E aí você vai fazendo os pontos. Fiquem ligados que a cada 9 horas, se não me engano, ou 10 horas, ele troca. Então você faz essa missão, no próximo dia você faz outra missão, e aí você vai fazendo as missões, né? Que vão vir aqui, para que você possa conseguir conquistar pontos, para aí sim você trocar aqui. Lembrando que esse evento do El Solitário, ele é diferente desse evento aqui. São itens, são missões, perdão, diferentes. Então aqui, olha, no contrabando, que eu acho bem legal também isso aqui, é você percorrer 600 metros de paraquedas, puxa o paraquedas lá em cima, e vem caindo devagarinho, para que você possa estar comendo aí esses 600 metros. Saqueia um total, né? Pegue um total de 150 itens, e aí você vai ganhando pontos. Isso aqui é muito legal, olha. Sem pontos você pega 10 de contrabando. Para você poder abrir essa nova caixa, você precisa de 10 de contrabando. Então a cada 10 tickets daquele, você consegue abrir aqui. Vai sumir essa opção de Gcoin que vocês não estão vendo. Vou colocar aqui para vocês agora, olha. Pronto, melhorou. Vocês não vão conseguir abrir o... Se você tiver 10 de ticket, né, do contrabando, você não consegue usar o seu Gcoin. Isso é muito bom, porque você não gasta nada para abrir, certo? Então, acumulou, foi lá no evento, pá, fez os pontos. Já tem 100 pontos, já pega logo 10 tickets. Vem aqui, já mete aqui na caixinha, já tenta abrir logo. Pum, deu ruim, não pegou uma arma boa. Volta para o evento. Daqui a 9 horas, isso aqui vai trocar tudo. Então, sempre interessante que você faça isso em tempo hábil, para que você possa aproveitar todas as missões. Para a próxima lista, você fazer de novo também, tá? E aqui, olha, tem várias possibilidades. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que são 6. 6 opções de você conseguir aí, né, estar abrindo caixas de forma gratuita. Mas você precisa fazer as missões, certo? O vídeo é esse. Fique ligado nessa aba. É uma aba que está diferente. Ela está um pouco obscura ali, né? Você não consegue ver muito bem. Mas eu tive a sorte de, sem querer, passei o mouse, apertei e descobri isso aqui. E gostaria de compartilhar para vocês. Como eu disse, muitos de vocês não têm ideia disso aqui. Eu acredito, tenho certeza. Coloca nos comentários aí se você não sabia dessa nova aba aqui, para ganhar skins novas, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não se esqueça. Deixa o like, se inscreva. É nóis. Valeu. Falou. E boas skins aí. E boa sorte nas caixinhas. Tamo junto. Tchau, tchau.